Se você procura um apartamento de 3 dormitórios para tudo que você está fazendo, condição nunca vista em Capão da Canoa, 100 vezes para pagar diretamente com o proprietário, exatamente meu caro, eu disse 100 vezes para pagar, 3 dormitórios sendo 3 suítes, 2 suítes americanas com box, edifício novo, 3 quadras do mar, 300 mil reais de entrada e saldo em 100 vezes de 10 mil reais, se você pretende pagar uma prestação menor pode se fazer reforços anuais, aqui a sala de estar grande, espaçosa, só colocar aqui o sofá, aqui atrás de mim nós já acessamos a cozinha com uma ilha em São Gabriel preto escovada, olha que linda essa cozinha toda planejada já também com granito aqui, exaustor, fogão cooktop, forno, refrigerador novinho da Samsung, Tudo isso vai ficar no seu apartamento, olha o tamanho da área de serviço, grande, posição solar norte, tá gente, o apartamento é bem iluminado, note que não tem energia elétrica, mas mesmo assim iluminação extraordinária, aqui a churrasqueira revestida com São Gabriel preto e MDF aqui também, e eu quero te mostrar mais do seu apartamento, vem comigo, existe possibilidade de você estar colocando o seu imóvel aqui em Capão da Canoa com parte pagamento, olha esse painelzão verde aqui gente, O apartamento tem mais de 110 metros privativo, espera para ar-condicionado split ali, a gente acessa aqui agora, minha esquerda, um lindo ambiente de jantar, vamos dizer que é um canto alemão aqui, alguma coisa assim, com estofado, mesa, cadeiras novas, agora vem cá que eu vou te mostrar um pouco da área privativa, Aqui a gente tem uma cristaleira já prontinha também instalada, tudo que está aqui vai ficar no seu apartamento, aqui eu lavar, inclusive tamanho muito bom, vem cá que eu vou te mostrar, aqui seria a entrada do seu apartamento, aqui a gente acessa a primeira suíte, olha só como é iluminada aqui gente, suíte casal, tá, espera para split, abertura virada para o norte, abertura virada para o norte, aqui a gente já tem o banheiro americano, tá, que são essas duas portas aqui, aqui a parte da pia, né, da curva e aqui a parte sanitário e chuveiro, Então o banheiro americano é um banheiro que serve para dois dormitórios, aqui já uma cama de solteiro, abertura virada para o norte também, e agora eu quero te mostrar a suíte principal, olha o tamanho dessa suíte aqui meu cara, aqui o banheiro dela, bem espaçosa também, ó, já com o São Gabriel preto, a cuba aqui, só colocar a torneira, todos os cômodos são ventilação direto para a rua, isso é muito bom, Aqui a gente já acessa a suíte, olha o tamanho, cama de casal, espera para split, abertura norte, tem todo esse espaço para fazer um guarda-roupa com closet maravilhoso aqui, gente, condição nunca vista antes em Capão da Canoa, edifício novo, divisa com Atlântida, pouquíssimos metros do mar, condição imperdível, 100 vezes para pagar, Esse baita apartamento mobiliado prontinho para você, é só comprar algumas coisas soltas e colocar aqui, você que está procurando dois quartos, está aqui sua oportunidade, 3 dormitórios com 100 meses para pagar, gostou da ideia? Entra em contato aqui com nós aqui da A4 Imóveis e vem buscar a chave do seu apartamento antes que venda, que detalhe meu cara, olha só, essa rua aqui é a rua mais famosa de Capão da Canoa, qual será que é a rua mais famosa, você sabe? Então vem com a gente, clica em saiba mais e vem buscar a chave do seu apartamento com 100 meses para pagar, meu cara, 100 meses direto com o proprietário, olha só que interessante, a parcela é 10 mil reais, a entrada é 300, se você der reforços anuais, a parcela pode baixar, quanto que você quer pagar? Diz para mim, quanto que fica bom para você? Você quer dar o seu imóvel aqui em Capão com parte de pagamento? Clique em saiba mais, aguarde seu contato, até mais!